Sei muito bem dessa mina, opa essa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, opa essa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode É o que faz com isso de pô, é o que faz com isso de pô Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na dizê-se E aí